No período colonial, as igrejas em Minas desempenhavam um papel incentivador da arte, fosse na pintura, escultura ou arquitetura. Hoje, elas agregam pessoas para manter viva a história e recontá-la através de outras linguagens. Eu também trabalho nessa parte cultural já de muito tempo, isso é herança, inclusive. O meu pai, ele já era uma pessoa que atuava nessa área de cultura. Foi o Zé Aparecido de Oliveira, que foi o primeiro secretário de cultura de Minas, primeiro ministro da cultura do Brasil. E eu, assim, desde muito cedo, a gente sempre tem esse sentimento de pertencimento, sabe? A terra que nos dá a vida é aquela que nos coloca como a raiz. E é a partir de uma raiz que a gente cresce. Então, Conceição sempre teve, na sua cultura religiosa, na sua devoção, um traço muito presente do povo. E também, nós tivemos ao longo desse tempo a oportunidade de resgatar muito dessas realidades. Então, hoje, a igreja matriz deteriorada, você vê muito também da deterioração das pessoas. O município, com a mineração chegando, com muita gente de fora vindo, eu acho que a gente tem que, cada vez mais, reiterar aquilo que nos faz iguais, que nos faz diferentes, né? Os concessionenses, porque, senão, a gente perde no meio dessa cultura, a ação toda, de culturas muito diferentes que chegam. E é isso que a gente tem buscado na Fundação. A ideia é que foi concebido, desde o início, que ele produzisse conhecimento, não só a restauração em si, mas e fosse além, como a publicação de um livro, contando o processo de restauração, também contando o histórico total, a questão iconográfica, mas contando o processo. Como ele foi concebido, o que é diferencial, foi utilizado nessa restauração, que deu certo, elementos que foram, propostas que foram realizadas em outros momentos, de repente, que a gente, hoje, na execução, a gente percebe que não foi bem adequado, como a gente tem o elemento de ter colocado o pessoal numa outra intervenção, utilizou um produto, que a gente chama de moviol, para fixar. E hoje, dez anos depois que a gente está vendo a restauração, ele deu algumas reações, que isso é importante, a gente saber quais são e documentar e dar acesso a quem estuda sobre a restauração, para ver que esses novos produtos estão causando, em vez de uma solução a longo prazo, danos ao patrimônio e, às vezes, reversíveis. Então, assim, esses elementos e esses testemunhos de obra são importantes para outros profissionais, pessoas que querem acrescer e cuidar realmente com respeito do patrimônio histórico. E aí Agora a gente está encontrando também muita prata, que é inédito, porque no Brasil a gente não acha muita prata. Prata existe mais quando é algum adorno, asinhas, agora não, lá as colunas inteiras são de prata, existe muita prata. E estamos encontrando também no Tarmor. A gente tinha não só na parte arquitetônica, como também na parte artística, uma quantidade de elementos que estão recobertos ao longo do tempo com repinturas, mas que tem uma originalidade e uma qualidade estética que é muito boa, de muito esmero no fazer, tanto do entalhador quanto na época dos pintores. Então o trabalho artístico foi de extrema qualidade. Então isso chamou atenção e também na época, como eu estava fazendo um projeto arquitetônico também, a qualidade arquitetônica do prédio que ainda está praticamente no original, com poucas alterações. A gente tem a construção da igreja no período de descoberta da mineração de ouro aqui. Então a igreja, como ela se apresenta hoje, a gente não percebe a riqueza e a quantidade desse material que foi usado para a confecção da parte das talhas. O volume que compõe a talha, que é uma talha desse segundo momento, que tem uma característica de ser dourada, como a gente tem a Pilar em Ouro Preto, a Igreja do Pilar, ou a São Francisco, que são mais ou menos do mesmo período, que é essa característica de ela ser toda ornamentada em ouro e depois com elementos pintados, trabalhados em cima desse material. E o que a gente tem aqui hoje é uma igreja pintada com cores. Aqui na igreja nós temos dois momentos, até mais, três momentos. Então a igreja começou em 1715 e nesse período a gente tem o barroco no seu momento, no seu segundo momento. Então nós temos momentos diferentes. Então essa pintura, essa decoração, ela foi feita em 1740, é uma decoração em estilo barroco, ela tem toda uma característica de cores, o azul, o vermelho, que caracterizam esse período de meados do século XVIII. E ela é uma pintura, tem um elemento interessante que a gente tem, posterior, em 1808 mais ou menos, um documento que fala que Manuel da Costa Taíde fez algumas alterações nessa capela. A capela se compõe tanto do Arcaz, que é da mesma época de Jacarandá, como as pinturas parietais, os painéis e o forro. O forro daqui é um forro que já está bastante debilitado com o tempo, o estado de conservação, mas ainda não tinha sofrido, como as paredes também, nenhuma reintegração, nenhuma repintura. Então eles estão no original, estavam com problemas de conservação, problemas de verniz oxidado, nós já removemos, então a gente já consegue ver uma linguagem melhor, ter uma visão melhor do que é essa linguagem barroca, porque as cores já estão, com a remoção do verniz fica muito preto, a gente já consegue perceber melhor o que é esse desenho. E a mesma coisa, o mesmo tratamento está sendo feito no forro. Então a gente está tratando primeiro a parte estrutural, das madeiras, cupins, e depois a parte estética, que é com o tratamento da policromia. Restauramos também a imagem do Cristo, do bom Jesus, e a gente tinha um documento dizendo que ele tinha sido reencarnado, mais ou menos, em 1805. E dava para ver esse manchas, porque ele estava todo pintado muito de branco. E então, estava muito boa a pintura, a segunda, a que tinha sido reencarnada nessa época. Então nós deixamos nessa época, que estava muito bonita, sabe? E também no altar-mor, a gente encontrou quatro camadas de pintura, e resolvemos ficar assim, de acordo com o padre e tudo, porque ficamos com uma pintura que a iconografia batia melhor com o bom Jesus. Porque existia uma primeira, que era um tipo bem avermelhado, que era a que a gente achava que ia fazer, né? Ele era bem uma espécie de um brocal, assim, avermelhado, um cortinado. A segunda já é a que a gente encontrou, que tinha uns raios com folhas de ouro, e anjos, nuvens, a figura do Espírito Santo. E essa é uma iconografia que a gente acha muito quando tem a imagem do bom Jesus, de Matosinhos. Por enquanto, o que a gente tem, que eu acho que impressiona, que é esse painel que está atrás, ele impressiona porque ele está no original. A gente tem acesso a esse original. E realmente impressiona pela qualidade, pela qualidade, pelo requinte, pela forma como ele foi trabalhado. E agora a gente tem, eu acho que vai ter muitas surpresas ainda com o que a gente vai descobrir. Com esse tratamento em prata e ouro, e a qualidade da talha, quando a gente conseguir ver um conjunto, a gente vai ter aquilo que a gente entende como barroco realmente, que é um elemento que ele é tridimensional, e a policromia soma para a gente ter uma visão de uma realidade quase mítica. O barroco, ele traz, na sua essência, uma transcendência da realidade. E posterior a isso daqui, a gente já tem o rococó, que a gente já vai ter no final do barroco, já a leitura do rococó, que aí depois o Emmanuel da Costa está aí, de Aleijadinho, que é o forte, que é o mais significativo dessa região de Minas Gerais. Agora, eu acho que esse resgate desse primeiro período do barroco é importante, porque a gente tem poucos elementos. Então, eu acho que vai trazer novidades e vai trazer uma quantidade de informação. Só há igrejas que tinham muito dinheiro para estar pagando um bom profissional e, provavelmente, não era profissional brasileiro, ou então trabalhava junto com os artífices brasileiros, que tinham conhecimento profundo sobre a arte erudita. O que se espera nessa restauração é poder também descobrir diversas coisas que estão ocultas aí, por pinturas que foram feitas sobre as pinturas anteriores. Existem pessoas que hoje têm, em sua propriedade, prédios que têm que ser mantidos e que têm que ter um cuidado na manutenção. E é essa a nossa proposta também. trazer à tona a história das pessoas e da igreja dentro da comunidade de Conceição. O Triângulo das Gerais fica por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre o nosso programa, acesse o site triangludasgerais.com.br. E até breve! Patrocínio Algar. Gente servindo gente. Incentivo. Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.